E você não entende o quanto isso fere, nego, não entende Dói diferente na gente, eles sempre passam do ponto Mais do que o filho rebelde era humano, responsa levava o da Silva Santos E quando a merda fede, lembra só tua coroa que sempre fica do lado Pelo jeitão E quem vai enfrentar Jeff, família? Quem? Quem, família? Quem? Príncipe da Oeste? Matador? Todo mundo é matador Muito barulho pra mineiro, família! Assassino do DF enquanto príncipe da Oeste Não tem outro lugar, não tem outro lugar Agora eu quero ver! Que tem outro lugar, meu amigo! Tá ranca-me, cara! Não tem que salvar esse cara Porra Não, vai adiante Viu, esculachei lá pra mim, vai dar esculacho mesmo Vem, 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 vem Dá uns colachos, dá uns colachos Tem que esculachar aí mesmo Sobre isso, hein Sobre isso, hein Valeu, boa noite, Flamir Boa noite Boa noite. Já é. Já é. E aí, Coliseu, boa noite. Tá gerando a vontade? Que assim, família? Pega a visão, hein? Gera o cabão pro alto. Finge que tá chovendo dinheiro, vai. Ó. Ah! Quem ficou morreu, quem não morreu, correu! Levanta a mão pro alto é a batalha do Coliseu! Quem ficou morreu, quem não morreu, correu! Levanta a mão pro alto é a batalha do Coliseu! Vem caralho! 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 Vem! 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 Com a minha goa santa na mão, eu mato o Jeff sem blefe. Uh! Esse cara eu vou matando na batalha, mano, sem causar estresse. Sinceramente, em MC que tem atitude racista, o mineiro toca fogo. Mas você quer ser o Jeff mineiro? Defende igual Jeff, é só um bota-fogo. Ha! Cê não pega a visão, né, meu mano? O mineiro mata de cantinho. Esse cara quer ganhar do mineiro, não. Vem rimar um tiquinho. Mais suave, te bato na rima, você sabe, mano, que eu tô tranquilinho. O Diquinha Suárez não é beijo do gordo, perdeu pra tropa do magrim. Ô! É a tropa do magrim, mas eu tô bem lá pra frente. Hum! Sabe, meu mano, que eu sou consciente. E não importa porque você sabe que eu também não bato continência pra patente. Então tá suave, parceiro. É, goleiro do passado e jogador do presente. Ah! Porque cê sabe que você agora tá maduro. Ele é o Botafogo, só que é do passado. Eu sou um atacante, só que do futuro. Cê deu pra entender na sessão, até porque cê sabe que rima aqui revigora. Você tá perdendo e tá apanhando. Não esquece, o jogo acontece agora. Agora, mais suave. Você tá ligado, cê perde, tá puto. Tá contando com o primeiro verso, esqueceu que a partida é 90 minutos. Você já tá ligado porque eu te mato e eu vou te quebrar. MC que diz que é 9090, só liga pra Deus a cobrar. Uou! Só liga pra Deus a cobrar, você faz a santificação. Liga pra Deus a cobrar e pergunta porque não atende a ligação. Pai, eu vou te contar um bagulho inédito. Pra quem vive o inferno na terra, lá com Deus, vai ter mais um crédito. Uou! Pai, só que você perde igual pra manha. Mas quero saber, sendo crédito ou no débito, você passando vergonha. Você vai ligando a cobrar, você tá ligado no versado. 90 referência de outro estado, matando esse cara debochado. Credito ou débito, até porque cê tá ligado que você desaponta. Realmente, parceiro, vai ser crédito ou débito. Depois que perder, faz um pique pra minha conta. Uou! Uou! Deu pra entender na ideia? E eu tô rimando, parceiro, contra o MC. Satisfação, parceiro, eu só pera a pangéia. Tom, joga a pangéia porque cê tá ligado, mano, que eu tô tranquilinho. Só que meu pique pra esse cara é agendado. Seu joga, ele volta pra mim. Você já tá ligado? Que cê sabe que você nem é sagaz. O Jeff que jaz e o bumerangue é quebrado. Seu joga, você não volta mais. Uou! Joga não, volta mais. Até porque tá ligado o aquecer em caô. O bumerangue foi jogado lá em 2020. Quando cê me ganhou, vou voltar. Ele voltou. Deu pra entender o meu parceiro? Até porque cê tá ligado o que eu vou te falar. Eu sou tipo um bumerangue, meu parceiro. Cê pode jogar rima, só que da desse lado é o que que vai voltar. Barulho só pra quem achou que foi mineiro, família! Barulho só pra quem achou que foi mineiro, família! Tá bom? Barulho só pra quem achou que foi Jeff, família! O Jeff pela platena, o jogador do treinador. Antes de merecer ninguém daquele jeitão, o Jeff 1 a 0. Salta em pera, tonta! Olha a cor forte! Vota a mão pra ele, já fantasia! Sai, esperar o drop do beat. Levanta a mão pra ele, que é fantasia, tamo louco. Uou! 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 Deixa eu puxar a bandida. Uou! Uou! Mata esse cara no drop! Ei! Mata esse cara no drop! Ei! Mata esse cara no drop! Ei! Ei! Oh! Hey! Rima que é arte! Ha! Na batalha hoje eu vou fazer um descarte. MC só precisa de uma chance e se garante na primeira. Na segunda eu vim com minha terça parte. Ele falou até de um tiquinho na sessão. Ha! Na verdade meu parceiro eu sou sagaz. Se você rimou um tiquinho eu mando um salve pro ticão. Só que pra ganhar o segundo cê vai ter que rimar mais. Uou! Talvez o topo. Talvez o triplo. Talvez cê rime até o quinto, pô. Porque na situação meu parceiro você rimar um décimo tribo da periferia. Eu sou sexto último. Sexto último mas o mineiro mata e esse cara nunca foi arcanjo. O meu talento eu sempre espanjo. Pode vir rimando sétimo dia porque eu sou oitavo anjo. Ae! Você que fica fazendo assim comigo sinceramente mano. Você pra mim é plástico. Eu matando esse cara eu sou tático no rimo triplo. Eu sou um quarteto fantástico. Ha! Geralmente mano você vai perder para o mineiro sabe que a rima é sem ideia. Ele na batalha veio com a mente lerda. Tomou pedra de o que é coisa? Ficou feia. Não! Ficou feia. Porque você entendeu que você é bobo. Então hoje mesmo o que eu vou fazer? O oitavo anjo na minha frente canta nove corinho de fogo. Uou! Esse cara aqui tá achando que é legal. Porque na verdade a rima é muita treta. Sou anjo de preto cavaleiro do zodíaco. Quando eu faço rima toca sétima tonfeta. Uou! 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 Batalha o território não é tua mente eu sou inexistente. Rimando na tua frente eu já invadi. Ah é! O território não se invade mas o mineiro mata esse calangurrango. Cê sabe que eu entrei na porra da tua mente. O território que eu invadi aqui eu já tava conquistando. Ah! Ele acha que o mais importante são os tiros de invadir. Na verdade essa é a viagem. Hoje eu vim tipo 1908. Prova que o melhor prêmio da guerra é a mensagem. Seu pai entendeu? Eu sou verdadeiro. Eu rimo de segunda até sexta-feira. O prêmio da guerra sempre tem que ser a mensagem. Porque se ela não for entregue vai morrer a tropa inteira. A tropa inteira vai morrer? Cê sabe que cê perde pro mineiro. Você correndo pra ganhar de mim na batalha. É igual cachorro de vizinha correndo atrás do carteiro. Você já tá ligado meu mano que eu faço freestyle sabe? Que a rima aqui se acha. Minha rima é como se fosse um pombo correio. Travessa a tua vizinha, ela vai tá na caixa! Exportou-nos! 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 Barulho pra essa batalha, família! Vou pegar a visão. Ficou pra um, não grita pro outro. O direito diz que é que começou. Barulho só pra quem é chão que foi de F! Família! Barulho só para quem achar que foi Mineiro, foi Mineiro! Mineiro pela Praterna, girado em 3, 2, 1 Gente merecendo ninguém, Jeff botou 1 a 0 Mineiro contrata para Jesus, botou 1 a 1 Três ganham para Mineiro, começa aquele jeito Barulho para o terceiro áudio! E aí, policial, a mão para o alto, com todo o respeito, vocês viram aqui para quem rima? Você joga energia e te faz o governo! Bota a mão para o alto! Dois, né cara? Dois MCs vão cair no bike bike, o que que vocês querem de eles? É o que? Sangre! Dois MCs vão cair no bike bike, o que que vocês querem de eles? É o que? Sangre! Vem! 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 Merecer ninguém daquele jeitão Diante para a próxima